Penso que um sonho parecido não volverá mais E me vindava as manos, la cara de azul E me improviso, olhando rápido, me llevo E me guiso, volarei, no céu, infelito Aí sim, de guiso, é louco É sucesso, Gipsy King Tamo junto, irmão, até as cinco, Paulo Cremona, é nóis Obrigado, mano, um abraço aí pra você, viu?